Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Eu quero pedir que o Espírito Santo venha abrir o entendimento de cada um de vocês, a fim de que cada um de vocês venha a entender a vontade dEle para as suas vidas. Eu sei que muitas pessoas creem em Deus. Todos os que professam uma fé numa determinada religião, qualquer que seja a religião, são pessoas que, de uma forma ou de outra, creem em Deus, acreditam em Deus. Então, eu acredito que o muçulmano crê em Deus, eu acredito que o católico creia em Deus, eu acredito que o evangélico crê em Deus, eu acredito que a pessoa que trabalha na macumba creia em Deus. Eu acredito que todos, todos, indistintamente, que têm uma religião, crêem em Deus. Mas crêem em Deus de que forma? Crêem em Deus não é suficiente para atender as necessidades da gente. Porque se fosse assim, o mundo seria uma maravilha, não é? Quantas pessoas vão nas igrejas evangélicas, igrejas católicas, espíritas, vão nos terreiros, elas creem em Deus de uma forma ou de outra, mas creem, acreditam. Mas a vida delas é um caos, tem sido um caos. O Deus que elas creem não tem sido suficientemente grande para mudar a vida delas. A gente tem visto isso, não é? Eu também vi isso quando eu tinha uma determinada crença, uma determinada fé em Deus, mas não conhecia a sua palavra, a sua vontade para a minha vida. Então, eu vivia dando cabeçadas por esse mundo afora. Até que eu tive conhecimento do único e verdadeiro Deus e sem emoção, sem sentimentos, eu me entreguei de forma inteligente, racional, sobrenatural, aquele que a Bíblia se nos revela, o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que depois de ter sido morto e ressuscitado, sentou-se à direita do Pai, está sentado à direita do Pai, e enviou para substituí-lo, para guiar a sua igreja, aos que creem nele, enviou o Espírito Santo. Então, hoje, nós vivemos no tempo do Espírito Santo, e o Espírito Santo está aí, disponível para vir e convencer a cada um de nós, dos nossos pecados. É o Espírito Santo quem convence do pecado. E se ele não convencer, quem vai fazê-lo? Bem, então, o Deus que nós temos crido se revela aqui nas Sagradas Escrituras. E esse Deus que temos crido, ele promete uma vida diferenciada aos que o servem. ele promete uma vida diferenciada de qualidade àqueles que são justos, que foram justificados pela fé, pela fé nas palavras do Senhor Jesus. Então, estes têm que viver uma vida de qualidade. qualidade. Você me assiste nesse momento, e quando eu falo de vida com qualidade, eu não estou falando de vida ostentativa, uma vida de ostentação. Às vezes, a pessoa pensa assim, ah, o fulano, o jogador, o artista, enfim, as pessoas que fazem sucesso por aí afora, vivem uma vida regalada, de ostentação, de aviões, barcos, de lanchas, de casas, etc. Mas essas pessoas, coitadas, vivem na depressão, vivem na tristeza, vivem na angústia, têm o dinheiro aos seus pés, têm o dinheiro aos seus pés, mas dentro delas, tristeza, dor, frustração, porque o dinheiro, que ela pensava tanto que traria alguma felicidade, não traz nenhuma felicidade, pelo contrário, o dinheiro traz mais aborrecimento, mais infelicidade, porque as pessoas tendem a confiar no dinheiro. E essa é a razão porque o dinheiro é um mau senhor, aliás, ele é um mau senhor, isso mesmo. Ele não atende às necessidades espirituais, às necessidades da alma, da alma. Mas, voltemos, então, à crença em Deus. Por que uns são abençoados? Não tem muito, não tem ostentação. Vivem uma vida tranquila, uma vida do pão nosso de cada dia, e vivem felizes, vivem uma vida tranquila, serena, deitam, logo pegam no sono, porque o Senhor é com eles. Por que há uma vida de qualidade para aqueles que creem no Deus da Bíblia, no Senhor Jesus Cristo? Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Essa vida com abundância começa aqui na Terra, quando o Espírito Santo vem e faz morada dentro da gente. Então, essa começa a vida abundante aí, porque o próprio Espírito Santo nos guia e nos dá a tranquilidade das necessidades do dia. Nós não precisamos ficar preocupados com o dia de amanhã, nós ficamos apenas aguardando que o dia de hoje se corra todo tranquilo e, em paz, nós venhamos viver. Então, por que muitas pessoas, apesar de crerem em Deus, segundo as suas respectivas religiões, elas vivem uma vida desqualificada, uma vida infeliz, miserável. Elas têm, muitas têm tudo, mas não têm nada, outras não têm nada, mas têm tudo. Essa é a realidade. A verdade é que muitas pessoas, a maioria desses quase oito bilhões de seres humanos na Terra, a maioria vivem uma vida infeliz. Por quê? Porque têm crido num Deus religioso, num Deus que se lhes é apresentado de forma sentimental, de forma emocional. e as pessoas se agregam a essa fé, essa religiosidade, pensando que estão servindo a Deus. Na verdade, se elas estivessem servindo ao Deus vivo, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Israel, o Deus, o Deus de Davi, o nosso Senhor Jesus Cristo, com certeza teriam o direito e viveriam a vida abundante que ele, Jesus, promete aos seus seguidores, aos seus discípulos. Ele não prometeu isso aos fariseus, aos religiosos, àqueles judeus hipócritas da época. Ele prometeu isso aos seus seguidores, aos seus discípulos, aos seus seguidores, aos seus discípulos. Mas, por que que, por exemplo, Jesus estava lá, quase que no deserto, junto do deserto, e tinha uma multidão de cinco mil homens, um total de vinte mil pessoas, porque, contando as mulheres e crianças, davam vinte mil pessoas, mais ou menos, e vieram falar com eles, Senhor, despede a multidão, porque eles não têm o que comer, para onde eles vão, não têm lugar para comprar comida, eles estão sozinhos nesse deserto. E Jesus, então, disse aos seus discípulos, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas, Senhor, como é que nós vamos, como é que a gente vai fazer? E, então, Jesus perguntou, o que vocês têm aí? Não temos nada. Aí, alguém falou, não, tem um garoto aqui, um rapazinho, que tem cinco pães e dois peixinhos. Então, Jesus pediu aqueles cinco pães e dois peixinhos. E o rapaz deu. E, então, Jesus pôde multiplicar aqueles cinco pães e dois peixinhos e satisfazer toda aquela multidão e ainda sobrarem doze cestos de pães. Sobraram. Ele alimentou vinte mil pessoas e ainda sobraram. Quer dizer, o Senhor Jesus multiplicou aqueles pães e dois peixinhos e saciou a fome daquela gente. Porque ele, todo o povo estava esperando nele. Todo o povo estava contando com ele. Todo o povo está esperando a palavra dele. Todo o povo estava aguardando a ordem dele. O que nós vamos fazer? Então, Jesus fez o que tinha que fazer, porque ele, e somente ele, é o Senhor. Ele é o Senhor da glória. Ele é o Filho do Deus vivo. E, como tal, ele fez o que fez. Mas atendeu a necessidade dos seus discípulos e também daquele povo todo que creu nele, que esperou nele, que aguardava nele. E ainda sobraram doze cestos de pães. Então, essa é a fé que nós temos levado às pessoas. Quando a pessoa abraça a fé no Senhor Jesus e começa a segui-lo, então, ela deixa automaticamente de servir aos deuses de pau, de pedra, de metal, aos deuses que esse mundo se nos apresenta, aos deuses que não são, que são apenas figuras decorativas. figuras que não fazem absolutamente nada ao ser humano. Tem boca, mas não falam. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem olhos, mas não veem. Tem pernas, mas não andam. E, quando tem que se locomover, são carregados pelos que creem neles. Esses são os deuses que o mundo nos apresenta. Então, Jesus, uma vez, disse para os seus discípulos, aí você vai ver por que muitos vivem uma vida desqualificada, diferente daquela vida que Deus promete. Ele disse assim, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Então, você serve ao Deus da Bíblia, ao Senhor Jesus Cristo, você tem o direito de dobrar os joelhos e falar, meu pai, meu pai, o senhor disse, o senhor nos ensina que nós devemos orar, pedir o pão nosso de cada dia. Hoje eu não tenho pão para comer, eu não tenho nada em casa para comer. Então, eu peço que o senhor venha suprir a minha necessidade, porque eu silvo a ti. Eu só silvo a ti, eu não silvo a mamon. Com licença. Eu silvo a ti. Então, por que eu silvo a ti? Eu tenho o privilégio, o direito, o direito de ser atendido nas minhas necessidades, porque o senhor nos ensina a orar ao Pai Nosso. E eu orei, eu estou orando. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como é feita nos céus. Na minha vida, como é feita nos céus. E o pão nosso de cada dia, eu estou precisando hoje. Então, você coloca a disposição de Deus, você pede. É simples. Palavras. Você dá apenas palavras. Você exprime apenas palavras. Palavras que combinam com as palavras de Deus, que combinam com a vontade de Deus. Quando você crê em nome do Senhor Jesus e você exercita, executa, pede o que você precisa, o que você precisa, não o que você quer. Não vem para pedir para esbanjar, como querer ter o que os outros têm. Não, você vem pedir o que você precisa. Hoje. Eu preciso hoje. Então, o Senhor, hoje, vai suprir a sua necessidade. Você não vai saber como, mas Ele vai suprir, porque Ele honra a sua palavra para aqueles que o servem. E Ele dá a vida de qualidade naquele dia para aqueles que o servem. Todo santo dia. Agora, quem serve a mamão, peça a mamão. É ou não é? Você não serve ao Senhor Jesus, então, você não tem direito de reclamar com Ele, de lamentar com Ele, que a sua vida é ruim, sua vida é de má qualidade. Ora, você está servindo a mamão, como é que você quer cobrar dele, de Deus, seus direitos? Não tem como. Então, muitas pessoas ficam frustradas e até revoltadas com Deus, como se Deus fosse culpado das suas desgraças. não. A quem ela está servindo? Você serve ao pecado. Você serve, ou você tem servido ao pecado. Então, vai lá pedir ao pecado, ao Senhor do pecado, que venha suprir as suas necessidades, se é que Ele pode. Dependa dele. Você vai continuar vivendo uma vida desgraçada segundo o Senhor que você serve, que é o pecado. Mas, quando você vive e serve ao Senhor Deus, da justiça, ao Deus justo, aquele que promete vida e vida com abundância, então, você tem o direito de cobrar dele as suas promessas. Você tem o direito de prová-lo até. Ele mesmo disse, vereis, vereis, outra vez vereis a diferença, quer dizer, você vai ver a diferença entre o justo e o ímpio, o perverso. Entre aquele que me serve e aquele que não me serve. você vai ver. Então, minha amiga e meu caro amigo, não coloque as suas frustrações, suas fraquezas, não coloque seus fracassos, suas frustrações, seus desesperos sobre Jesus, porque Ele veio para trazer vida e vida com abundância. Se você não tem essa vida abundante, é porque você não o tem servido. Essa é a realidade. Pura e simplesmente é assim. Quer dizer, é igualzinho, um mais um, dois. Dois mais dois, quatro. Acabou. você obedece, você serve ao Senhor da glória, então, você tem o direito de viver uma vida digna, uma vida correta, uma vida que não venha passar fome, passar frio, viver no frio, viver no tempo como os animais. Não, você tem o direito de ter uma vida de qualidade, porque o Senhor que você serve tem prometido esse tipo de vida. Agora, se você serve ao pecado, cobre do pecado, peça ao pecado, peça ao mamão para atender a sua necessidade. Está certo? É justo isso? Claro que é justo, perfeitamente justo. Perfeitamente justo. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você agrada um e desagrada o outro, ou você desagrada o primeiro e agrada o segundo. Você é quem decide. A cabeça é sua. A inteligência é sua. A atitude é sua. e o Senhor a quem eu sirvo, ele obviamente atende as minhas necessidades. Ele atende as minhas necessidades. E se eu tenho uma vida de qualidade, é porque eu o sirvo. se eu não tenho, é porque eu não o sirvo. Simples, fácil de entender. É o que Deus fala. veréis, outra vez, veréis a diferença entre o justo e o ímpio, quer dizer, o pecador, o perverso, entre o que me serve e o que não me serve. Então, essa diferença tem que acontecer na vida de todo ser humano. Se o ser humano vive uma vida desqualificada, desgraçada, é porque o Deus desse ser humano tem sido tem sido o Deus de pau, de pedra e de metal. E, por isso, a pessoa colhe os frutos do Deus que ela tem servido. Ela colhe os frutos do que tem plantado. Eu colho hoje o que eu plantei ontem. Vou colher amanhã o que eu estou plantando hoje. É assim a vida. Quer você creia ou não em Deus, mas é assim que é a vida. A gente colhe hoje o que a gente plantou ontem. Vamos colher amanhã o que nós estamos plantando hoje. Essa é a realidade. Se você serve ao Senhor Jesus, Ele promete para você vida e vida com abundância. Se você não serve, você não pode cobrar dele essa vida com abundância. pense bem, raciocine. Essa é a fé inteligente, a fé que avalia, pesa, pensa. O pão nosso cada dia dá-nos hoje. perdoa. Olha só como é inteligente a fé que Deus nos dá. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. É a oração minha. Se eu perdoo aos meus devedores, eu também vou ser perdoado por Deus. Se eu não perdoo os meus devedores, eu tampouco serei perdoado dos meus pecados. Quer dizer, tudo está na minha mão. Eu que decido. Assim também é com você. É com você. É com você, minha amiga e meu amigo. Começa a pensar dessa forma, de acordo com Jesus, você vai ver que a sua vida vai mudar. Vai mudar porque você vai se comportar de acordo com a palavra dele, com a promessa dele. Com a promessa dele. E ele garante a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará tudo o que me apraz. Deus abençoe a todos, mas não se esqueça, neste domingo nós começamos um novo, aquela campanha do arrependimento, um novo começo ou um recomeço. Você quiser, você quiser colocar sua vida em dia, você quiser eliminar todas as suas dívidas para com Deus, então, você vai no altar desse domingo e confessa, ó meu Deus, eu tenho sido isso, eu tenho sido aquilo, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. Rasga o verbo, rasga sua alma, tira tudo que você tem guardado dentro de si, que ninguém vê, mas ele vê, ele sabe, então, neste domingo, vá preparada ou preparado para se despojar de todos os seus pecados, confessá-los a Deus, não o pastor que você vai confessar, você vai confessar a Deus, você pecou contra Deus, vai confessar a Deus e ele vai livrá-la, livrá-lo desse tormento que persegue você, que é a culpa, o tormento da culpa, você tem carregado durante muito tempo e você não tem vivido, se você tem uma culpa, a sua consciência lateja, lateja dia e noite sem cessar, cobra, culpa você, você, enquanto você não largar essa porcaria, a sua vida vai continuar assim, não adianta você ter dinheiro, porque a consciência só se livra a consciência quando a gente confessa o pecado e recebe o perdão de Deus e ele está pronto para perdoar a todos os que querem se livrar das suas culpas. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.